Fala aí pessoal, bem vindos novamente a mais um vídeo, voltamos aqui então com mais um episódio do Mafia 3 e hoje a gente vai continuar aqui então com o Mafia 3 da DLC né, eu acabei de finalizar a história da campanha e agora a gente vai começar aqui, vou tentar trazer por vídeo a DLC completa né, cada vídeo uma DLC pra gente poder finalizar o jogo quase que meio que 100% dele, vamos então ver o que que acontece aqui sinclair paris, isso significa algo para você? nada bom, para os caras negros, de qualquer forma o departamento de sheriff lá ainda acha que Jim Crow é o senhor da terra, então nós construímos um caso de direitos de direitos contra ele, trabalhando com um advogado de Washington, D.C., conhece pessoas no FBI isso é o que essa chamada era? um dos meus irmãos, o nome do Ezequiel Dandridge, estava lá conversando com os caras, conseguiu ele acreditá-lo para testificar contra o departamento de sheriff ele estava compilando evidência, testemunia, conseguiu os caras, nós vamos fazer isso para aquele advogado então ele se tornou a uma mulher chamada de sheriff Walter Slim Beaumont eu estava no telefone com ele quando isso aconteceu eu estou preparado para sair agora eu sei sim ok achei folgado, mano o que você está fazendo com o Sinclair esta noite? passando por, senhor passando por passando por, isso é legal é uma boa noite para passar por, não é? quem está no telefone? minha mamãe minha mamãe minha mamãe ela está preocupada ela está preocupada ela está lembrando quando ela está esperando ela está preocupada ela está muito legal eu acho que ela está apreciando sim 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 é uma boa noite não deixe-me mantê-la especialmente com sua mamãe esperando e tudo obrigado agora é uma baixa que é uma limpa não 보여 acho tem também não é o não é não é Jesus In another brother falls Lincoln Is my daughter Roxy She grew up in Atlanta With a mother Pleasure to meet you I'm Lincoln Lincoln Clay I know Daddy, I already told you I can handle this on my own There's too much at stake The case People's lives Can't take any chances Heard you ripped Dixie Mafia a new asshole Left one of them hanging from a Ferris wheel He killed someone close to me Seemed like a good way to pay him back Slim and them motherfuckers Who work for him Dixie Mafia Ain't nothing compared to them We do this You do what I say When I say it Okay Yes ma'am The two of you Need to get on down to Sinclair Parish And get that folder When you got it Bring it here Meet me outside when you're ready to go Your ass is driving She was supposed to be with Zekio Blame's herself for what happened Blame's an easy thing to put on Hell of a lot harder to take off We'll get this done Of that I have no doubt Sinclair Parish Yeah I remember Sinclair Parish You need to understand Back then Local police Sheriff departments They operated with absolute impunity And no one Operated with more impunity Than Sheriff Walter Beaumont Beaumont used his power To keep Sinclair Parish white Places like that were called Sundown counties If you were black and caught around there After dark Well That would be the last time Anyone ever saw you Okay Well let's go Dirige até Sinclair Parish Okay My papa gave me a run down On how you two fucked up those dick you assholes What you did to Doucette That was stone cold Did what had to be done Yeah I'm sure you did But listen If one of these Sinclair deputies Ever tried to pull you over Don't stop They'll kill you and me Without a thought New Bordeaux police Don't exactly walk around Giving black folks hugs Now ain't no disrespect my brother But take out Slim Like you did Richie Doucette And in their minds That's just gonna justify Everything they be doing That's gonna make shit even worse But you You're ready to just go out And kill them all Huh No Just the ones that matter Okay Então Eu acho que essa parte Que a gente tá vindo Essa aqui Onde a gente tá vindo É uma cidade Que a gente nunca veio É meio que A expansão Do Do jogo Ok Chegamos a Sinclair Então 222 On County Road Suspicious driver Identified Backup request Pull over Available units Suspicious Step on Are you kidding me? Move man move Subtext No large Additional units Responded Shit Let me track There ain't no end Services Controlled Legal Business Jardim Id Et Sol El Dos 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 T Uns Dos 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 Hot damn. This boy's history. Please, bag. Get to cover. Assholes out of ammo. This is all enough for me. Caraca, é muito dano, mano. Vamos mais devagarzinho, mais tranquilo, para ver se a gente consegue, porque foi muito dano que a gente tomou. Porra. Negócio cheio de polícia também, tá louco? 222, home county road, suspicious driver identified, backup request. Pull over. Available units, suspicious... Step on! Seriously? Move, man, move! Suspects still enlarged. Shit! Let me try for it. Dude, they called they friend. Get our asses handed to us. I can't fucking move, no. I can't fucking move. Got some grenades for you. Hot damn. Got a reload. Pronto. Nossa, a cidade é full rampa. Pronto. Pronto. Aie de. Let's get on them, James. Dirijo até o MJ Eu tava lendo ali o cantinho que apareceu ali na tela esquerda Mostrou que a polícia daqui são extremamente racistas Então eles são bem piores que a outra polícia de New Bordeaux Então é pra gente tomar mais cuidado Ok E agora? Missão da história 10-0-0 Encontre-se com o MJ Ok Vamos então trocar uma ideia com o MJ Pra gente ver o que acontece nessa DLC Sim Sim É Sim 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 Ó, já anoiteceu, hein? Não quer dizer que o pau pode quebrar aqui. Ok, eu vou pegar os fios. Onde que nós nos conhecemos? Eu posso fazer o meu caminho para o telefone. E, Lincoln, mantenha sua cabeça, ok? Desde o dia que eu nasci. Não vai ser agora que a gente vai morrer, né, meu parça? Nossa, em filtro de sinal de delegacia, delegacia lá na casa do caramba. Uff... Tá... E vai ter que entrar na... 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 Porta da frente mesmo. Talvez a gente consegue entrar por aqui, ó. Ah, consegue, né? Não precisa de vida. Vou pegar essa vida aqui. Não vai ter nenhum outro lugar para essa batalha. Há um pouco menos de problema para todos. Goto ele! Tem que ficar tranquilo, amigão. Você está a salvo, certo? Deixa eu só matar esse manico aqui Encontre a pasta, mas não é essa Assustou, amigão? Eu vou acabar com todos os caras aqui É lá em cima, eu não tenho que dar um jeito de subir esse trem aqui Ah, você está de brincadeira Ah, não era para alertar os caras, mano Pegue o negócio É, pela frente não vai dar para sair, não Quer dizer, ou vai, né? Ah! Ah! Fogo, eu vou caí Ah! ss , isto é, verdade? , tipo ? Ah! 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 Hum! URUN! Cara, não tem um carro pra mim, não? Corre, 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 corre Ah, corre, 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 corre Oh, units, be advised of a veony at the station A large colored male was reported at the scene And should be considered armed in danger Sheriff wants this one handled quickly O que é isso? 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 O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Não faço isso em casa tá? Não faço isso em casa tá? Não faço isso em casa tá? Tocando o terror Deixa eu só pegar o dinheirinho Que tá aqui dentro Aí Vamos falar com a Roxy e o MJ Óbvio que eu vou pegar meu carro Vamos ver qual vai ser Bust around Sinclair kicking up dust Motherfuckers ain't gonna be able to resist a chance To hook a couple niggas on the run Exactly And while all eyes are on us MJ steals around town Grabs those three And brings them back here You think you can handle that? Fuck yeah I can Got something else that'll help My nightcrawl Zekia was driving when he got guy We steal her back Ain't no way she ain't gonna turn heads Quer aquela camionetinha lá Que maneiro aquela camioneta But what do you expect man Cops, alarms, big ass fence Ain't like we trying to bust into the Federal Reserve or something Yeah, right I gotta go call my old man and tell him what's going on You come find me when you're ready to head out Alright Ok Ok Fucking shit blizzard Haha Então vamos tocar o terror na cidade, então Get the witnesses Keep your head down, MJ Can't force that soldier? Hum Com o bossa do cara Com o bossa do cara Blanky Hill power I'll call you when we do You ready? Come on Ok Ok Então vamos lá Devia ter pegou a vida ali Espera só um pouquinho minha senhora Deixa só eu pegar A vida Só preciso da vida só louca, vambora Ok 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 E vamos continuar movendo Provavelmente vou colocar alguns alunos Sim, bem, isso vai ser o nosso time de tirar o assa Tá Você sabe o que? Nós devemos manter as mãos baixas enquanto estamos dentro Vamos entrar, pegar o meu carro E tentar não pegar o golpe Deixa eu só pegar o máximo de vida que eu conseguir Porque eu sei que eu vou precisar Tá Tá Bora, bora, bora Tocando terror Ganhe tempo para MJ salvar as testemunhas Tocando terror por Sinclair Nightplower foi feito para adorar, então use para causar dano a Sinclair E ficarão um passo a frente Indicador de distração Indicador de distração mostra quão bem você chamou a atenção dos sub-xerifs Complete todo o dano na área Ok, então A caminhentinha dela como Uma mini baixa Ah É para isso, então Ok 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 Nós estamos arrumando a criação de criação, dá-nos tempo para conseguir os primeiros testes. Deixe-nos saber o que você tem. Ah... 10-4-7, Jim, eu vou estar em contato. A esquerda, Sinclair. MJ, faça o seu trabalho. Time para ver o tipo de dano que o carro pode fazer, Roxy. Não há nada de fim desses bons filhos. Outra outra vira. Lincoln, olhe! Não há nada de fim desses bons filhos. Ah, tem que ser muito bom para... ...capotar o carro, né, mano? Só eu para conseguir essa... Não, eu errei o negócio. WTF? Não há nada de fim desses bons filhos. Não há nada de fim desses bons filhos. Ah... Đ83. Não estou morto! Porque fique assim. Não está침isation! Não está se sentindo! Osidianos cursos encontramaramşes! Tem que ser um Spike! Vocês são freio de você! Boa, boobos. Boas, اب helpos! É muito bom essa DLC de destruição, né? Tá, destruiu o posto de controle É muito bom É muito bom Tá, destruiu o ponto de controle então Ataque o evento do Slim É muito bom 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 Então É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Vamos até o MJ então novamente, não tem lugar mais seguro, ok. Gostei dessa missão de destruir tudo que a gente via pela FUD, achei bem interessante, bem fora da casinha mesmo a missão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fale com a Roxy, e aí minha filha. Hum, vai dar ziquezira, hein. Tá, vamos lá buscar a pasta. Vai dar ziquezira, quer ver? Deve a pasta ter a voz. Ok. Oh. Sabia que ia dar ziquezira. Oh boy, eu passei long horas pensando em colocar um burro em sua cabeça. E aí? E aí? Isso é o que é realmente importante. Sem isso, é só vai ser a palavra de alguns diabos contra o nome de um Deus, por medo de um homem branco. Tiremos a ambicelha agora, hein. Você conhece o problema com vocês, pessoas? Você ainda acha que você pode ganhar. Mas você tem algo para ganhar. Mas isso nunca vai acontecer. Uma vez uma filha negra, sempre uma filha negra. Esse cara já entrou em choque. Agora eu vou matar esse xerife. Matar ou morrer, ok. Pronto, já foi um já. Ah, que bicho era esse, mano? Tá. Eu vou só de pistola contra esse viado aí. E aí? Tá. I'm empty. We can't keep losing the power. What are you cockroach, motherfuckers? One of y'all do something about that fucking silo. Stay down, bitch. Get out of there. Eat shit, assholes. You can stop, kid. Proxy, get out of there. Holy shit. Oh. Nossa, mano. Roxane, velho. Nossa, mano. Don't forget to get out of there. Don't forget to get out of there. Don't forget to get out of there. You got nine lives or something. Your ass, your cock. You lucky we saw that sign when we were driving out. Precisa with Vin, okay? Get the fire on that cocksucker. Man who nails this dumb bitch gets drinks on me for life. Ha! I see him. Watch the paint, watch the paint. We got more deputy. Don't you let the fucker trash my cock. Baz, run while you have the jam. Goddammit, fuckshot. You know who you're fucking with, boy? Man who nails this dumb bitch gets drinks on me for life. I think we only have to perseguir. Because we can't reach the car. You ain't leaving St. Clair Parish alive, boy. Man who's the dumb bitch gets too far ahead of us. Man who's the dumb bitch gets too far ahead of us. Man who's the dumb bitch. Man who's the dumb bitch. Floyd, don't let Slim get away from us. None of this makes any sense. That can't be how it happened. Man who's the dumb bitch. Don't let them call a pole cock fuck out drive you, baby. Now you're standing all over. Boy, you got some fire in you. Got company on our ass. Boy, you got some fire in you. Pegue ele, como o que fizemos com o outro! Estou perto de mim para pegar o golpe! Nós conseguimos! Não tem nada que desligue! Tudo desdentado! Vamos, garoto! Eu tenho algo para você! Oh, sim! Eu tenho algo para você, garoto! Você me ouve, garoto? Eu ouvi você, garoto! Isso é engraçado. Eu pensei que eu ia morrer na porta da frente. Então, vamos! Acabar! Não! A matar você não vai fazer nada. Mas deixando você viver. Fazer você responder para o que você fez. Isso, é onde o mudança começa. Decido... Além de... tu tens uma figura. E... sendo grande, os caras racistas vão te fazer real popular na Branca. Eu conheço... Eu conheço pessoas, eu conheço pessoas poderosas. Eu não vou... Então toma então, só uma Caramba, o cara quis bater de frente mesmo Não deixe os caras trancar meu carro, você tem isso, baby! Tem a polícia, vou te contar Não é possível, quanta polícia essa cidade tem Não, 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 não O cara não sai do lugar e está atirando no pneu. Não deixe eles trancam meu carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara está ali dentro. O que tem ali? É 300 metros. Não entendi. Tá, vamos então falar com a voz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto